Olá pessoal, vou passar uma dica muito importante para vocês, como você fazer o escamador de peixe muito top, você vai precisar de 3 preguinhos, 3 pinchas aqui ó, 3 pinchas e um pedaço de madeira mais ou menos desse tamanho, pode ser até uma rica, o que você vai fazer, você vai pregar as pinchas aqui da madeira, isso vai ficar um escamador muito bom e você evita de acidentes, evita muita coisa fica um escamador top e você, bem prático e rápido para você escamar o peixe, vamos mostrar agora na prática para vocês vamos pegar um peixe aqui, nós temos aqui um peixe né, aqui ele está com toda a escama aqui ó, vamos escamar ele aqui rapidinho ele não espalha, olha só, ele não espalha, pode ver ó, ele não espalha o esquema para as laterais e ele concentra todo o tempo aqui ó tá vendo né gente ó, questão de menos de um minuto, tem muita gente até que não tem prática também, aqui, isso aqui é muito bom para pessoas que tem dificuldade também para esquamar, e ele esquema até aqui ó, até aqui perto da cabeça do peixe ele esquema olha só como ficou nosso peixe, em menos de um minuto ó, totalmente escamado tá minha gente tá, isso aí eu espero que vocês tenham gostado da dica, abraço a todo mundo e dá um gostei aí, dá uma curtida aí para ajudar a gente no nosso vídeo tá minha gente tudo de bom tá, tá, tá